Bom dia, rapaziada! Bom dia, amigos criadores de todo o Brasil! Guardei essa gaiolinha do jeito que ela tá pra vocês verem mais uma vez como que a gente faz pra poder manter uma gaiola limpa. Tá vendo aí? A gente usa o plástico, tá, pessoal? Olha só como é que fica, ó! Você tira daqui... Tira daqui... Olha só, pessoal! Limpim, limpim, tá? Só que teve gente que falou que usa chamex. E aí, eu vendo aqui, eu precisaria de duas folhas de chamex. Olha aí, fica faltando um espaço. E eu precisaria de duas folhas de chamex. Vocês vejam bem que uma folha já dá certinho no fundo da minha gaiola, ó. Fica perfeitinho, né? Bonito! Ó, só que eu tenho que botar mais uma folha. Tá vendo aqui? Só que eu não sou bobo. Eu vou cortar, né, essa folha ao meio. Tá vendo aqui, pessoal? Vou cortar essa folha ao meio pra mim poder aproveitar essa folha. Tá? Olha aqui, ó. Pra mim poder aproveitar essa folha. Se eu for esperto o suficiente, eu vou fazer isso aqui, ó. Naturalmente, eu vou aproveitar a outra banda na próxima vez que eu for colocar. Ficou top, não ficou? Ficou bonito, forradinho. Olha só. Mas, eu acho que me deu muito trabalho. Sabe por quê? 500 folhas de chamex, 25 reais. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. Fica muito bonito. Nesse fundo aqui, que é de uma gaiola profissional. Agora, se for na sua, você vai ter que cortar várias vezes. Então, teve gente que falou que assim, ele tem mais prazer de fazer, ele acha melhor, que o jeito que a gente fez estava errado, né? Vocês viram aí no início do vídeo, que a gente mostrou a qualidade da limpeza. Vamos dar uma olhadinha? Vou dar uma olhadinha aqui agora, pessoal. Vou dar uma olhadinha. O passarinho comeu, né? Fez cocô o dia inteiro. Aí, o passarinho fez cocô o dia inteiro. Aí, foi molhando, né? Foi molhando. No final do dia, isso vai estar desse jeito aí, ó. Aí, quando eu for pegar o papel, ó, ele vai rasgar. Vai virar lama, porque ele vai passar o dia inteiro com essa água aqui em cima dele. Ah, mas o meu não faz isso. Tudo bem, estou mostrando a vantagem e a desvantagem. 500 folhas, 25 reais. Teve alguém, teve alguém que falou comigo que usa papel higiênico. Eu estou aqui com um rolinho de papel higiênico. Vamos lá. Não sei como é que eles fazem, né? Porque também já está me dando trabalho também. Tá bom, pessoal? Eu não quero ter trabalho. Eu quero ter exclusividade. Vamos forrar? De papel higiênico? Olha aí a gente forrando de papel higiênico. Beleza. Vamos botar papel higiênico. Tá vendo aí? Tudo forradinho de papel higiênico. Olha aí como é que ficou. Show, né? Ficou show. Pra mim que nunca fiz, ficou show. Mas se eu molhar... Que o passarei toma banho. O passarei joga água no fundo. Será que depois de molhado... Isso aqui não vai pegar bactérias? Isso daqui não vai ter parasitas morando aqui? Isso passa o dia inteiro. O passarei pula aqui no fundo. E ele... Ó, já está desmanchando. Não é legal. Porque eu vou ter que ficar... Tá vendo aí? Já está desmanchando. Então... A gente vai vir aqui agora... A gente só faltou aqui o papel toalha. Eu não vou ter ele aqui no momento. Mas agora eu vou pegar uma sacolinha plástica. Olha só, pessoal. Você faz do jeito que você quiser. Sacolinha plástica. Olha só. Ela é adesiva. Você está vendo aqui, ó? Dá uma olhada. Olha. Olha como ela se encaixa perfeitamente. Olha. Está vendo aí, pessoal? Olha como ela se encaixa perfeitamente. Está vendo aqui? Olha bem. Ela tampa todo o forro da gaiola. Se eu molhar... Olha. Olha eu molhando, ó. Aproxima bem aí a câmera. Essa água, ela não entra pelo fundo. Ela não entra por aqui porque ela está toda... Tá, pessoal? Ela está toda absorvida pela sacola. Olha. Olha aí, pessoal. Olha. sequinha. Continua seca. E à medida que o vento for batendo, continua seca. O fundo todo revestido. A sua gaiola fica limpa. Sua gaiola tem mais qualidade. Presta bem atenção nisso aí, ó. Olha o revestimento do fundo. Final do dia... O que eu vou fazer? Final do dia eu venho aqui, ó. Retiro. E o fundo fica limpinho de novo. Esse é meu vídeo pra vocês. Eu sou JH Pássaro de Fibra. Criamos um sistema através da sacolinha de açougue aonde a gente faz o fundo da sua gaiola durar mais. A sua gaiola ter mais tempo de vida e o seu pássaro ficar mais em segurança. Pássaro de Fibra Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu.